Porque lá no fundo tem um pedacinho de você que ainda é humano. Não. Um pedacinho é um pedacinho fraco, ridículo e podre que ainda choraminga por aprovação e por amor e pela mamãe e pelo papai. Diz um bebê chorando. Pela mamãe. Olha pra mim. A gente vai cortar fora esse pedaço como um câncer. E aí, você vai finalmente poder ser quem você foi destinado a ser. Que poeta. Opa, ali falhou, ele não era o dele? Na moral. Eu sou o melhor. Caraca. Na moral, mano. Eu não cometo erro. Não cometo erro. Ai, mano. Na moral, velho.